Balfoli, município Hermera, saudoso Hermenezildo de Deus, o Código Lulimau, se deu que tem reconhecimento com esse governo, com a baninha envolvimento e a tempo resistência. Saudoso Hermenezildo de Deus, o Código Lulimau, 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 a luta pela libertação nacional, então, eu tenho que exigir na FATIN, direito a isso na manhã, luta para o país do Timor-Leste. Então, eu tenho que dizer, uma, a FATIN exige, mas que agora, a partir da reconhecimento do governo, a FATIN ajuda a esse governo, eu tenho que exigir a minha alma. A TAMBA que está um representante Conselho Veterano Município Armeira, Napoleão Suárez confirma, Conselho Veterano esforço dela, no ruso-família atuco pera o governo, no nebelejeta em reconhecimento. Eu não vou te votar no serviço, durante o dia 1, nós famílias Serajouto, nós vemos que contribui a multikolnia, e eu levo responsável, se o governo não vai ser, não vai ser, toma. Conselho Veterano, agradeço, nós acreditamos que este voto Serajouto, e eu levo especial para Sagozo, Hermesilo, de Deus, aliás, Murilhau. É o momento, eu tenho que dizer, eu tenho que ter reconhecimento, se o Estado vai ver, se está a honra, não vai ser o serviço, e eu, da Tavis Estado União, e eu, o governo atual. Eu, da Tavis Estado União, e eu, da Tavis Estado União, e eu, e eu, da Tavis Estado União, e eu, da Tavis Estado União, e eu, da Tavis Estado União, Tchau, tchau.